Quando nasci, uma simples escolha da minha mãe determinou algo sobre mim que todos saberiam o meu nome Mas existe muito sobre Isadora que guarda pra mim e apenas pra mim no secreto do meu quarto É aqui, longe dos olhos de todos que convivo com as minhas inseguranças medos, desafios É aqui, sozinha que enfrento minhas desilusões, fraquezas e erros além de todas as difíceis escolhas que assim como você, tenho que fazer todos os dias Mas existem momentos em que tudo isso é muito pesado para que eu lide sozinha Quando isso acontece, preciso de alguém pra compartilhar todas as minhas emoções sonhos e ansiedades Hoje é um desses dias Então, novamente, convido pra entrar no meu quarto aquele que mais confio Entre Jesus Guia-me mais uma vez Sente-se aqui do meu lado Preciso conversar contigo Vai te contar os meus segredos O tempo se vai O tempo se vai As forças se vão O medo chega então Fecha os olhos e corra em tua direção Guia-me, 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 guia-me Eu tento entender E tu me pedes para depender E tu me pedes para depender Meu coração me diz que não Mas eu sei, enganou, guia-me, 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 guia-me Guia-me, 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 guia-me Eu corro pros teus braços Me lancei teu amor Me envolvo nos teus passos Minha vida eu te dou Guia-me, 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 guia-me Deixar ouvir a sua voz Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me, guia-me Pra eu não me perder Guia-me, guia-me Preciso de você Guia-me, guia-me Pra eu não me perder Guia-me, guia-me Preciso de você Guia-me, guia-me Enquanto o dia passa eu vejo A verdade do teu amor Eu vejo a perfeição que há em ti Na escuridão da noite Me iluminas com tua luz Tudo foi gerado em ti, Jesus Tanto mais me apego em ti Quero te ter mais Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, meu seguro É o meu lar O teu amor me trouxe a vida Eu abraço e cura minha dor Minha dor Enquanto o dia passa eu vejo A verdade do teu amor Eu vejo a perfeição que há em ti Na escuridão da noite Me iluminas com tua luz Tudo foi gerado em ti, Jesus Quanto mais me apego em ti Eu quero te ter mais Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, meu abrigo, o gasteiro puro É o meu lar O teu amor me trouxe a vida Teu abraço, cura minha dor Minha dor Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, meu abrigo, meu abrigo, o gasteiro puro É o meu lar O teu amor me trouxe a vida Teu abraço, cura minha dor Minha dor Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, meu abrigo, meu abrigo, o gasteiro puro É o meu lar O teu amor me trouxe a vida O teu abraço, cura minha dor Minha dor Oh, meu abrigo, meu abrigo, meu abrigo, o gasteiro puro Só quero entender O que devo fazer Jesus Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus Tenho caminhado em tua direção Buscando saber o que fazer ou não Me perco em meus passos e não consigo mexer Então eu choro e começo a clamar Eu não quero que a minha vontade vença Mas quero que somente a tua prevaleça Mas eu preciso caminhar para algum lugar Me diz Deus aonde eu devo estar Só quero entender O que devo fazer O que devo fazer Diga pra Ele Eu preciso Preciso entender O que devo fazer Jesus Meu pensamento fala tanto E a minha voz está no canto Pois eu canto a ti Meu sentimento não entendi Mas minha alma compreendi Pois pertenço a ti Oh, Deus As lutas vêm chegando Tentando me afogar As incertezas vêm tentando Me derrubar O que fazer Como vencer Eu não consigo entender Só quero entender O que devo fazer Jesus Preciso entender O que devo fazer O que devo fazer Só quero entender O que devo fazer Jesus Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus Preciso entender Só quero entender O que devo fazer Jesus Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus Jesus O que devo fazer Jesus Jesus Cadê você? Jesus Cadê você? Jesus Jesus Cadê você? Jesus, pode entrar, Jesus, só vou ficar, se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal, olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural, olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural. De Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, tire ele de mim. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar, Jesus, só vou ficar, se você vier, se você vier. Olha para mim e vejo um pequeno mortal, olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural, eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com ela. Toma as minhas mãos, eu te dou meu coração, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma as minhas mãos, eu te dou meu coração, eu te dou meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Se não for pra te sentir, que tire ele de mim. Pode tomar Jesus. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Amém. 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 E de novo, eu não me vejo sem Tua presença Aleluia! Eu lembro quando Te encontrei Tudo novo que você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me lembra Eu achava estar bem Mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a Ti Diga que você se rende Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a Ti Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem Tua presença Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo a Ti Eu me rendo, eu Eu me rendo, eu Eu me rendo, eu Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Deus Eu não me vejo Sem Tua presença Aleluia Aleluia, recebam com muito carinho Rebeca Carvalho Túbulo É Com muito carinho E telescope Eu não me vejo É Esилık Pai eu sei Tua presença Acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Onde os anjos cantam o santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam o santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se a Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força E pega a cor para lá Tira o pé do chão, vai! 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 Ei PAI, que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em ti Pra dentro de mim venha me inundar Ei, vai que possamos ver o céu descer Ou com tua glória nos leve a conhecer O céu com você Uou, pode rugir Estamos aqui e vem incendiar meu coração Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo o choro brilha a coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo o choro brilha a coração Cantamos juntos por uma nação Ei, vai que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em ti Pra dentro de mim venha me inundar Ei, vai que possamos ver o céu descer Ou com tua glória nos leve a conhecer O céu com você Oh, pode rugir Oh, pode rugir Oh, estamos aqui e vem incendiar meu coração Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo o choro brilha a coração Que todo o choro brilha a coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo o choro brilha a coração Cantamos juntos por uma nação Morar a Deus! 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 Gente, agora com muito carinho Eu quero que vocês recebam com o máximo de amor que vocês puderem Uma amiga muito especial pra mim Que também veio de Brasília E já está aqui com vocês Marcela Thaís! Boa noite! Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites E eu sei que todas as noites tu vende pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Me daria o seu amor E eu, mesmo assim Eu sei que todas as noites tu vende pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E eu, mesmo assim Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração do que não é seu E eu, mesmo assim Eu sei que todas as noites tu vende pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vende pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que nunca me deixou 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 Podes me ver, podes me ouvir Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão Um mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sei que não te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo Deus Eu te amo 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 Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos Eu te amo 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 Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo E declarar que é santo O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Vou declarar Vou declarar o único nome que salva Jesus Aleluia Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés Pra altar Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo E declarar que és santo Declare O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Eu vou declarar O único nome Que salva O nome de Jesus 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 Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, um Deus O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave e exerci Eu vou declarar o único nome que soa Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, um Deus O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje Hoje aqui eu vou declarar o único nome que salva Jesus 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 Por muito tempo andei Sem conhecer você Viver a vez em mim Para me satisfazer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Você me encontrou E achou graça em mim Você me libertou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e eu jamais vou voltar atrás Por muito tempo andei Por muito tempo andei Sem conhecer você Viver a vez em mim Pra me satisfazer Pra me satisfazer Pra me satisfazer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Você me encontrou E achou graça em mim Você me libertou Você me libertou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Seu amor perfeito em mim Seu amor perfeito em mim Seu amor perfeito em mim Não me deixará voltar atrás Não me deixará voltar atrás Eu novo sou Sempre vou te amar Sempre vou te amar Pois minha vida transformou Eu novo sou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Corazão! Corazão!